Desporto, o presidente da Federação Cabo Verdeana de Futebol disse ao jornal nigeriano This Day que Cabo Verde está pronto para receber a Africa Youth Cup, torneio internacional de clubes que, para o ano, vai ser jogado aqui no Estádio Nacional entre os dias 19 de abril e 27 de abril. O torneio junta equipas africanas, asiáticas, da América do Norte e do Sul. Na entrevista dada ao This Day, Mário Semedo garantiu que Cabo Verde vai realizar um evento desportivo de grande nível numa prova que conta com a colaboração do governo, o Comitê Olímpico e da Sarana Sports. Mário Semedo disse ao jornal nigeriano que, neste momento, estão a treinar os voluntários que vão trabalhar no evento confirmados para o Africa Youth Cup. Já estão o Benfica de Portugal, Vasco da Gama do Brasil, a Keg do Togo, o Académis de Bamako do Mali, equipas sub-18 que vão disputar esta Africa Youth Cup.